Agora vamos às análises de Alan Gani. Gani, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Você já apareceu aqui, mas sozinho, sem Lívia Zanolini e sem Rafael Colombo. Vamos lá, Gani. Quando o presidente Lula faz essas críticas ao Banco Central, quando ele menciona que há um jogo especulativo contra o Real no Brasil, continua uma preocupação muito forte em relação a uma possível interferência do governo nas ações do Banco Central, na correção ou no controle da taxa de câmbio. Ontem, Fernando Haddad teve de sair do Ministério esclarecendo os jornalistas a respeito de uma possibilidade de aplicação de IOF para controlar o câmbio aqui no Brasil. Diz que não há isso no radar, não há essa possibilidade. Queria que você explicasse para a gente o caminho que leva dessas críticas do presidente Lula até uma possível nova alta do dólar aqui no país. Perfeito. Vamos lá, Lívia. Quando o presidente Lula sinaliza que o Banco Central deveria reduzir a taxa de juros, mesmo com a desancorar das expectativas inflacionárias, com a inflação alta, com o fiscal piorando, ele está passando para o mercado a seguinte mensagem. Na hora que ocorrer uma troca da diretoria e ele indicar novos diretores, será que esses novos diretores mais alinhados ao presidente Lula, por mais que o Banco Central seja blindado, não vai ser mais tolerante com a inflação? E mesmo com uma inflação elevada, vão começar a reduzir a taxa de juros? E a gente já viu esse filme no passado durante o governo Dilma. A inflação batia na casa de 6% e o Banco Central começou a reduzir a taxa de juros numa suposta interferência do executivo em cima do Banco Central. Qual foi o resultado? Não veio o crescimento econômico, veio a inflação, veio o descontrole das contas públicas e uma grave crise econômica. Então, o investidor tem medo que isso aconteça novamente. Ele já viu esse filme no passado durante o governo Dilma e ele olha agora esse filme se repetindo, esse roteiro se repetindo. O que ele faz? Ele corre para uma moeda segura, ele se antecipa a esse movimento e fala, eu vou me proteger deste risco e ele compra dólar. Quem tem dólares também, vendo essa situação de aversão a risco, passa a vender o dólar mais caro, porque sabe que tem uma procura por dólares agora, eu tenho dólar, eu vou te vender... Oferta e demanda, né? Oferta e demanda, eu vou te vender esse dólar mais caro. E sai negócio, porque as pessoas estão comprando. E o dólar chegou no dia de ontem a bater R$ 5,70. Só não subiu mais porque houve ali uma sinalização por parte do Banco Central, parece que o Campos Neto conversou com as tesourarias dos bancos, para fazer um leilão, para fazer uma venda de dólares, ofertar dólares no mercado para reduzir o preço do dólar. Quanto maior a oferta de dólares, o preço do dólar cai. E aí isso deu uma tranquilizada pontualmente no mercado financeiro no dia de hoje. Agora, quanto mais o presidente Lula falar contra o Banco Central, mais o dólar vai subir. E isso vai ter efeitos reais na economia, porque potencializa a inflação. E também, politicamente, é ruim. Por isso que, acertadamente, o ministro Fernando Haddad saiu logo ali, deu uma entrevista, dizendo que teria que acertar essa comunicação. Até dando um recado para o presidente da República. Olha, para de falar, caso contrário, você vai trazer um problema aqui para mim. Muito obrigada, Gani. Até já, já. Até.